Ô Zoi, os caras falam que você é bom no grau, né meu? E na pista aí? Por que? Por que? Não, você vai catar o outro lado do Alfredo e vai entrar na pista Ah, louco! O Zoi do grau mijou já, ô Alfredo Pulou pra trás já Hum, deu um passão que você não sei, louco, por dentro Já se lembro do que você está lá, viu? Mas é legal, não foi por dentro lá? Hum, hmm, hum Hum, hum Existearnos Dois Hum 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.